Aí tem três pistos só, né? Três. E aí como que funciona pra você fazer todas as oito notas? Legal, essa pergunta. Pra você fazer uma oitava, como é que você faz? Você tem que fazer, trabalhar a embocadura e também o pisto inteiro, como é que é que funciona? Essa pergunta é bem bacana, pelo seguinte. O trompete, ele é um dos instrumentos mais antigos da história da música, né? Ele é um dos mais antigos. Não como ele é agora, né? Não como ele é agora, mas como o trompete ele é um dos mais antigos, né? Inclusive, Deus mandou Moisés fazer duas trombetas de prata. Só abrir lá números capítulo 10 que você vai ver isso, né? Pronto. Não era esse trompete como é agora, mas já era um prenúncio disso aqui. Quando começou. Porque até então só se tocava com um chifre de animal, que era o chofar. Quando Deus manda Moisés fazer duas trombetas de prata, ele já está iniciando o processo de fabricação de um metal. Então, é um dos relatos mais antigos que a gente tem, histórico bíblico. E, no início do século passado, foi descoberta na tumba daquele faraó do Tancamon, duas trombetas. Que é esse modelo. A campana é uma campana, como se fosse só uma campana, né? E aí, descobriram duas. Inclusive, tem gravação do cara que tocou esse trompete, tem gravação no YouTube. Bem legal. Que é tipo um trompete triunfal. É, pensa que é só uma campana, vai. Pensa que é só uma campana, assim, com um bocal. É isso. Mas era um modelo de trompete. Então, imagina-se que o que Deus mandou fazer, Moisés fazer, é exatamente isso aí, né? Então, vai ser um trompete de 3 mil anos. Só que o que limita daí o cara de não conseguir ter... É, não, mas aí a fabricação foi melhorando. Mas, indo para a tua pergunta. Apesar de ser um dos instrumentos mais antigos, ele é um dos que se desenvolveu por último. O desenvolvimento do trompete como ele é hoje, ele se deu já no final do século XVIII. O trompete tocando todas as notas. Que até então, a gente teve o período da Renascença, que houveram tentativas de ter um trompete de vara, que ele pudesse fazer algumas outras notas, mas que não vingou muito. Foi possível fazer algumas coisas, mas não vingou muito. E aí, você teve o trompete barroco, o trompete natural, antes do barroco. Você teve o trompete natural, foram estudando e desenvolveram um instrumento cumpridão assim, que ele gerava a parcial da série harmônica, não as primeiras, mas do meio para cima. A série harmônica do meio para cima, ela começa a ter muitos graus conjuntos, né? Se você lembrar da série harmônica, você vai ver que a partir do meio para cima, ela começa a ter graus conjuntos, né? Mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, desenvolveram esse trompete cumpridão, de forma que ele conseguisse tocar notas em graus conjuntos. Esse é o trompete natural. Já tinha pisto? Não. Ah, não? Só tubo, porque são os tubos que, o tubo vai fazendo a série harmônica ser gerada, né? Isso é da física. No período barroco, eles colocaram uns furinhos, que era para ajudar a equilibrar a afinação, mas ainda desse instrumento natural. Lá com Haydn, um cara chamado Anton Weidinger, ele desenvolveu o primeiro trompete cromático da história. Então, você imagina, ele era amigo de Haydn, Haydn foi escrever esse concerto para ele. O famoso concerto para trompete de Haydn. Não era para esse instrumento que você conhece agora. Era um trompete parecido com um trompete natural, mas mais enrolado e mais curtinho, né? E com três chaves, que ele abria e o som saía por aquela chave. Então, é como se fosse chave de saxofone, tá? Então, ele tocava lá. Até aí, todo mundo assim, tá? Isso aí a gente já sabe o que o trompete faz. Tá, aí todo mundo assim, né? Daqui a pouco... Isso no trompete, historicamente. Pela primeira vez, o trompete toca uma sequência cromática. Só que esse trompete, ele não vingou por muito tempo, porque toda vez que você abria a chave, ele mudava o som, né? Porque, em vez do som sair pela campana, ele saía pela chave. Então, é como se ficasse assim. Fica algo assim, né? Só que, a partir daí, os caras começaram a estudar, tô contando a história bem resumida, começaram a estudar muitas formas de que esse instrumento, agora sim, ele pudesse tocar cromaticamente. Até que chegou no sistema Periné, talvez, eu não vou lembrar agora, um francês lá. Que aí ele desenvolveu os... Tem o Stossel, né? Que foi o primeiro, o cara que desenvolveu o sistema de pistos. E é o que ficou, que ficou até hoje, que é esse sistema que a gente usa, que, por acaso, agora eu não tenho certeza do nome, não sei se é Periné, eu esqueci agora. Que desenvolveu o sistema de pistos que ficou. Entendi. Né? Mas o que é o trompete? O que são os pistos, na verdade? O trompete todo solto, é como se ele fosse... Vamos pensar no instrumento em si bemol, tá? Ele existe em si? E em dó, em ré, em mi bemol, em fá, em sol. E tem o... O si é melhor, não é mais fácil? Então, isso... Não tem isso. Isso tudo é relato... Porque é o seguinte, o trompete se bemol é um instrumento que, tradicionalmente, a gente usa pra aprender a tocar e pra desenvolver a sonoridade no instrumento. Tem obras que você vai usar o trompete se bemol, tem obras que não. Mas isso porque não vai soar, não vai encaixar, ou porque não tem a parte escrita em si? Como que é? Não, nenhuma das duas coisas. Ele vai encaixar, sim. Ele vai soar, vai... O trompetista vai fazer a transposição. E por que não vai usar, então? Usa, por exemplo, se você for na Rússia e na Inglaterra, por exemplo, eles... A maioria do repertório, eles só tocam o trompete se bemol. Agora, pra gente aqui, americanos, muitas partes da Europa, usa-se o trompete em dó. Porque ele projeta mais que o trompete se bemol, ele tem um pouquinho mais de brilho, e aí a gente precisa legislar em causa própria, pra fazer transposição é mais fácil. Você transpor a partir de dó pra qualquer outra tonalidade é mais fácil do que você transpor a partir de se bemol. Claro que o cara vai acostumar. Mas o que que é? Vamos falar do trompete em dó, tá? Então, tudo solto, sai a ser harmônica de dó. A nota mais grave é o dó, a próxima é o sol, depois é o dó da terceira linha, depois o mi do quarto espaço, o sol, aí vem o lá, o si bemol. Tudo isso aberto só na embocadura. É, só na embocadura. Aí, você abaixa um pisto, é como se ele abrisse um novo trompete, um trompete em si. Então, você começa do si, faz sustenido, si, restenido, faz sustenido de novo, e aí vai subindo. Você apertou o primeiro pisto, ele abre o instrumento em si bemol, uma corneta em si bemol. Então, é como se ele fosse uma reunião de sete cornetas em um único instrumento. Entendi. Tudo pela série harmônica. Então, cada posição, ela te dá toda a gama de notas da série harmônica. Então, é isso que permite que o instrumento seja... E ele tem três oitavas, Max? Aí, depende de quem pode mais chorar menos, né? Dá pra fazer. Falando da nossa linguagem, o americano, ele conta diferente, mas a busca de todo mundo, dos trompetistas, é atingir o dó seis. Que, pra gente, é super agudo. Você sai do dó da primeira linha suplementar inferior, passa pelo dó do terceiro espaço, vai pelo dó da segunda linha suplementar superior, e o outro dó. A busca é essa. Pouca gente consegue. Eu não consigo tocar esse dó seis. É muito agudo. Mas tem um... Eu já vi um cara... Porque tocar o dó seis, você pegar o trampete agora, daí você toca. Mas você tocar dentro do repertório na hora que tem que fazer, aí é complicado. Cara, é isso. As duas coisas são complicadas. É. Tanto tocar esse dó seis, qualquer hora... Mesmo sem... Quanto no repertório. É. Entendi. Porque a porção de lábio que vibra é muito pequena. Entendi. E tem a pressão exata que você vai colocar, não pode ser nem de mais, nem de menos. Mas tem um cara que eu já vi, que eu esqueci o nome dele agora, que ele consegue tocar uma oitava acima ainda. Ele toca até o dó sete. Caramba. É, então por isso que eu disse que quem pode mais, chora menos. Mas aí, a extensão básica do trompete é até o dó cinco. Essa é a básica, tá? Até o dó cinco. A maioria do repertório, ele chega até o dó cinco. Então você vai pegar Os Expresses Aratrusta, do Strauss, tem até o dó cinco. Ah, e tantas outras obras tem. Aí você tem alguma coisa de Strauss que vai até o ré, né? Que já a Sinfonia Alpina, por exemplo, vai até o ré cinco. Que é bem agudo isso. É bem agudo. Não é fácil tocar esse negócio. Se for piano, é mais difícil ainda. Uf! Né? É, forte a gente já nasce com ele, né? A primeira... Ninguém chora pianíssimo quando nasce. Chora fortíssimo já, né? Então a gente já nasce com o forte, né? Isso, verdade. Então o piano é sempre mais difícil de tocar mesmo, né? É mais controle. Assim como você precisa ter controle aqui no arco, com o teu violino. A gente é o controle na velocidade de ar. Só que além do controle da velocidade de ar, existe um sistema que acontece com o nosso corpo, que é meio que uma reação. Você vê um piano e quando o maestro faz assim, a reação do corpo é fazer isso. Tensionar. Tensionar pra tocar o piano. Porque, tipo, não pode sair muito ar. E tem que ser ao contrário. É, só que em vez da gente relaxar e... E tentar deixar o ar sair tranquilo, aí a gente tensiona. Porque é piano, você tem que controlar. Então, cara, é bem complicado. Não é simples, não. Entendi. Não é simples, não. É, só que a gente... E aí, só que a gente...